Vamos falar agora sobre o que aconteceu com o Grêmio, que foi uma lástima, o que o Renato tem a nos dizer, o que o Grêmio apresentou no campo, o que esses pênaltis representam para o Grêmio. Vamos falar tudo aqui agora, hoje, mas como eu disse, vamos falar agora sobre, antes, a Betano, rapaziada. Precisamos falar da Betano, que é a nossa parceira oficial aqui do canal, também parceira aí do Brasileirão, Copa do Brasil. Então se cadastrem por lá, coloquem o código promocional no tag, no seu cadastro, no seu primeiro depósito, para te ganhar bônus e conseguir fazer aí seu joguinho bem bacana. Tem que ter mais de 18 anos, tem que jogar com responsabilidade, não te esquece, né, cara? A Betano é a maior e melhor aqui do Brasil e do mundo, tá? Então vai na melhor, vai na mais confiável, vai na Betano. Confia que lá eu recomendo. Rapaziada, vamos lá, vamos falar então sobre o que aconteceu com esse Grêmio hoje, rapaziada. Olha, eu não digo nem que é inacreditável, tá? Falar inacreditável é chover no molhado, tá? Por mais inacreditável que pareça ser, não foi tão inacreditável assim. Não foi tão inacreditável assim essa eliminação. E eu digo o porquê para vocês, rapaziada. E eu digo o porquê para vocês. Por quê primeiro? Ah, mas o... Antes de mais nada, né? Ah, mas tu passa pano para o Renato. Ah, mas isso. Ah, mas aquilo, rapaziada. E eu acho que... Antes de mais nada, tá? Que eu passo pano para o Renato, que isso, que aquilo, que eu sei que muita gente vai falar isso. Rapaziada, eu não passo pano para o Renato. Eu não passo pano para o Renato. Quem pegar meus vídeos, minhas lives, tudo que eu falo aqui é o seguinte. Eu defendi sim a permanência do Renato. Porque, no meu ponto de vista, se mudasse no meio de um campeonato, a coisa poderia ficar ainda pior. Eu não acredito, por exemplo, que o Grêmio caia no Brasileirão com o Renato Portaluppi no comando. O problema é que a gente sabe de alguns problemas que o Renato não consegue solucionar, não consegue corrigir, não consegue enxergar. E ele insiste em errar. Ele vai no Maracanã jogar contra o Fluminense, que é um time que certamente, certamente ele iria para cima do Grêmio. E o Mano Menezes, o Mano Menezes sabia que o Renato ia jogar fechado, sabia que o Renato ia tentar fazer com que o Grêmio apenas empatasse a partida ou jogasse por uma bola. O que aconteceu? O Fluminense atacou. O Fluminense foi para cima, massacrou o Grêmio no primeiro tempo. O Grêmio de Renato Portaluppi no primeiro tempo poderia ter tomado uma lavada. O Grêmio tomou dois gols no segundo tempo. Volta o time, tem mudança, sai zagueiro, entra atacante, entra a meia, o Grêmio muda, o Renato muda. Depois de tomar dois gols, depois de já estar sofrendo, teve que brigar pelo resultado. Sendo que era para o Grêmio já ter entrado da forma que entrou no segundo tempo, no primeiro tempo. Hoje sim eu coloco, eu coloco na conta do Renato, mas não apenas do Renato, tá? Ó, até vou fazer uma enquete para o pessoal na comunidade. De quem foi a culpa, e aqui também na live, de quem foi a culpa da eliminação do Grêmio na Libertadores? Tô fazendo essa enquete para vocês. De quem foi a culpa? Renato Portaluppi? Goleiro Marquezine? Batedores? Ó, os cobradores, os cobradores de pênalti? Ou ainda mais, né? Podemos ir até longe. Direção do Grêmio. Porque pode ser a direção, que a gente às vezes acha que é a direção que não tem o âmbito, não tem a coragem de demitir Renato, a direção que pode não ter contratado mais jogadores, não gostaram de alguns reforços que foram trazidos. Então eu deixei essas opções aí para vocês. Rapaziada, já deixa o like, tá? Deixa o likezão aqui, que fortalece demais aqui o canal e sobe ainda mais o vídeo à live. E aí o Grêmio vai para as cobranças de pênaltis. Consegue buscar, consegue fazer um gol, começa a jogar melhor no segundo tempo, o que já era previsto com a escalação que foi colocada para o segundo tempo. Pô, o Monsalve não pode ser reserva nesse time do Grêmio. O Monsalve não pode ser reserva nesse time do Grêmio. Prestem atenção nisso, prestem atenção nisso. O Monsalve não pode ter reserva nesse time do Grêmio. Estou falando isso porque é impressionante a mudança do time do Grêmio quando esse cara está em campo. Se o Monsalve não tivesse entrado, o Grêmio não teria ido nem para os pênaltis, tá rapaziada? Lembrando disso. Mas aí a gente vai para os pênaltis. Agora eu vou chegar no momento que eu estou mais pistola, rapaziada. O Grêmio vai para os pênaltis. Outro jogo, outra competição, outras penalidades que o Grêmio entra. Depois de ser eliminado pelo Corinthians nas penalidades, o Grêmio entra nas penalidades. Olha só um jogador, um bruxo que o Renato resolveu colocar ainda no final do jogo pensando. Eu vou colocar o cara que ele vai se consagrar nos pênaltis. Eu vou botar ele, Natan Pescador, nos pênaltis e ele vai jogar bola. Ele vai conseguir bater, ele vai fazer gol, vai se consagrar, a torcida vai amar ele. Dito e feito, ele colocou o Natan Pescador e botou o cara para bater pênaltis. O que o Natan Pescador faz? Mano, o que esse animal faz na cobrança? Mano, o que ele faz em todos os jogos? Ele fez o que ele faz em todos os jogos. Bateu em câmera lenta, ele é lento, ele é fraco, 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 fraco. Ele não tem, ele não tem. Cara, a raça, ele não tem a vontade, ele não tem a alma, ele não tem, cara. Ele não tem nada de Grêmio para vestir isso aqui, ó. Ele não tem capacidade técnica e nem moral. O Natan Pescador, cara, eu não sei nem o que ele está fazendo no Grêmio ainda. Não era nem para esse cara estar tendo oportunidade. O Natan Pescador é uma naba, é uma naba. Como que o Renato coloca esse maluco para bater pênalti numa Libertadores, cara? Como, cara? Como que isso acontece, rapaziada? Como que isso acontece? Por que, Renato? Por que colocar o Natan Pescador, cara? Pelo amor de Deus, velho! Não é possível, cara! Isso é inacreditável, velho! É inacreditável! Natan Pescador... Mano, ele não merece vestir a camisa do Grêmio. Esse cara já era para estar fora do Grêmio, ó, há meses, há meses. Ele, inclusive, foi cogitado em outros times e nenhum time quis pagar o que o Natan Pescador quer. Ele ainda quer ganhar bem. Ele não sai do Grêmio porque está ganhando meia milha aqui. Meio milhão! Meio milhão! Meio milhão! Meio milhão! Quinhentos mil é o salário desse desgraçado. E ele está aqui ganhando essa grana toda. É, mano, ele ganha uma baita grana. É por isso que ele não consegue outro time. Ele tem contrato com o Grêmio. Ele vai ficar aqui. E aí coloca um cara para bater pênalti. Eu fico maluco! Como é que coloca esse maluco para bater pênalti, rapaziada? Nossa, velho! Me dá uma raiva! Me dá uma raiva! O Grêmio, além de perder mais uma vez os pênaltis, perde com o Natan Pescador sendo batedor. Perde com o Natan Pescador sendo batedor. E vamos falar também dele, né? Eu sei, eu gosto do Marquezinho. Eu gosto do Marquezinho. O Marquezinho é um baita goleiro. Mostra a raça. Tem liderança. É experiente. Briga com quem tem que brigar. É uma liderança dentro de campo. Mas, cara, o goleiro, o goleiro, para ser completo, tem que defender pênalti. Eu sei, não precisa defender todos. Nem goleiro pega todos os pênaltis. Nem Rogério Senna, nem o Derley, nem o Marcelo Groi, nem o Lara, nem o Mazaropi. Eu sei disso. Nenhum goleiro vai pegar todos os pênaltis. Mas umzinho, cara, um golzinho. Um, 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 um pênalti. Um pênalti eu acho que ele poderia, né? Um pênalti ele poderia ter pegado, né, rapaziada? Primeiro que ele pula a maioria errado, né? Ele não consegue enxergar onde o cara vai bater. Quando ele pula certo, ele não consegue chegar na bola. Não consegue defender. Desculpa! Desculpa! Quem gosta do Marquezinho, eu também gosto dele. Mas, Marquezinho, poderia ter pegado um pênalti. Pelo amor de Deus! Por quê, cara? Por que tu não consegue defender um pênalti só, cara? Cara, contra o Corinthians, beleza. Contra o Corinthians foi uma inadimplência, foi uma incompetência total por todos os jogadores que bateram. Mas hoje, uma defesa nos pênaltis já poderia resolver o nosso problema. Uma defesinha, uma defesinha, a gente poderia ainda sonhar. A gente poderia ainda conseguir, conseguir, quem sabe, a classificação. Cristaldo errou novamente. O Cristaldo, cara, desculpa, tá? Eu acho que daqui a pouco ele vai perder a oportunidade, a vaga da titularidade pro Monsalve. Eu não sei se os dois vão conseguir jogar juntos, não. O Monsalve tá chegando com tudo e pode tirar a vaga do Cristaldo. Desculpa, Cristaldo. Mas, pô, perdeu o pênalti contra o Corinthians, perdeu o pênalti contra o Fluminense. Eliminou o Grêmio duas vezes. Pô, Cristaldo, vamos acordar pra vida. Vamos bater direito esse pênalti aí. Bate com força, bate no canto. Não telegrafa. Cara, de verdade, eu tô... Olha, eu tô perplexo, perplexo com o que aconteceu, cara. O que aconteceu hoje foi surreal. O Grêmio joga melhor no segundo tempo com as mudanças do Renato, só que o Renato erra por não ter começado o jogo com essas mudanças que ele fez no segundo tempo. Essas mudanças que ele fez já era o time que deveria ter começado o primeiro tempo. Já pra começar. Mas, beleza. Ele reconheceu, arrumou no segundo tempo. O problema é que foi tarde no segundo tempo. Foi tarde. E aí o time vai pros pênaltis e parece que não treinam, parece que não sabem cobrar penalidade. É uma vergonha. É uma vergonha pura. Pura vergonha o que acontece com o Grêmio nas penalidades. Eu, de verdade, rapaziada. Eu, de verdade, eu não entendo como que um time do tamanho do Grêmio consegue fazer isso. Consegue ter essa incompetência nas cobranças de pênaltis. É de ficar de queixo caído. De queixo caído com a incompetência desse time cobrando pênaltis. Enfim, o Grêmio foi eliminado. Eliminado. O Grêmio hoje briga pra chegar numa vaga de libertadores no Brasileirão. É o que o Grêmio vai brigar agora no restante da temporada. Não temos Copa do Brasil pra disputar. Não temos libertadores pra disputar. Temos apenas o Brasileirão pra tentarmos, pra tentarmos ainda, quem sabe, brigar por uma vaga pra libertadores de 2025. Essa libertadores, o Grêmio deixou escapar. Não só por méritos do Fluminense. Por muito demérito do Grêmio. Muito demérito do Grêmio. O Grêmio foi, com certeza, com certeza, muito incompetente. Incompetente. Porque esta partida, essa partida poderia ter sido muito diferente. Erros pontuais, erros pontuais, não somente, olha o que eu tô falando, erros pontuais, não somente de Renato, mas dos jogadores que foram cobrar as penalidades. Infelizmente é isso, rapaziada.